Música A Assembleia Legislativa recebeu do Governo do Estado a proposta de implantação do Código Estadual de Vigilância Sanitária. O projeto já tramita no Parlamento e na Comissão de Finanças e Tributação, a deputada Luciane Carminati apresentou requerimento para a realização de audiência pública sobre o tema. O pedido também já foi aprovado pela Comissão de Saúde para que o debate seja em conjunto entre os dois colegiados. A intenção é inserir a sociedade na discussão sobre as novas regras, embora a parlamentar defenda a necessidade de uma regulamentação por conta da importância e volume de fluxo de produtos em Santa Catarina. Por conta do envio dessa matéria, nós entendemos que é fundamental reunir todos os atores, o setor empresarial, a vigilância sanitária do Estado, o Conselho Federal também, o Conselho Estadual, para que a gente possa tratar no âmbito de cada município os impactos do texto da vigilância sanitária, do Código Sanitário aqui para o Estado de Santa Catarina. A audiência pública ainda deve ter data definida pelos colegiados, que também ficarão responsáveis pelo convite a entidades e grupos que possam contribuir para o debate. No ano passado, a matéria chegou a ser discutida no Parlamento catarinense, mas houve a apresentação de uma emenda substitutiva global do próprio governo de Santa Catarina, que também será discutida na audiência pública.